Olá pessoal, vamos ver mais uma feature, mais uma qualidade do HTML5, o novo standard do HTML, que a gente já viu algumas coisas deles, algumas APIs. Hoje nós vamos ver a API de notificações. Notificação são aquelas janelas, independentes da janela principal do navegador, que aparecem dando informações extras. Eu não vou ver ainda o push, quando essa notificação é colocada em background, vou ver só a própria notificação. Então, em uma outra oportunidade a gente vê mais detalhes. Vamos começar por um filminho. Vou mostrar aqui o meu navegador. Na primeira vez que eu chamo uma notificação vindo de um determinado servidor, ele pede para eu permitir. A laudo ou permita. E depois vão aparecer naquele botão, clique, eu posso pedir novamente a mesma notificação. Então, está aqui uma tela com três notificações. A primeira foi automática e as outras duas eu pedi manualmente. São indistinguíveis entre si. Agora vamos ver o nosso código, como é que isso funciona. Vocês veem que o HTML é muito simples, só tem um header, um título da página, um teste com notificações, um parágrafo e um botão que chama essa função notifique. Quando eu clicar no botão. E o script, no finalzinho do script, linha 33, ele diz notifique. Vai usar a mesma função que eu usei clicando no botão. Então, ele vai executar automaticamente uma vez na carga do script. E a função notifique, o que é que ela tem? Bom, a notificação tem várias opções. A gente está usando as mais comuns aí. O body, que é o corpo da notificação. Vejam que não é HTML, é texto. Eu entro aí, esta é uma notificação, pode ser automática ou manual, na linha 14. Na linha 15, o ícone dela, que é simplesmente, eu vou mostrar, é um izinho, certo? Como a gente viu lá aparecendo. E o título, que é o título que aparece no topo da notificação. Então, primeiro eu vejo se o meu navegador suporta notificações. Então, se existe notificação na janela, certo? Então, é porque ele suporta. Se não, então, alerta na linha 20, alerta. Esse navegador não suporta a notificação, então eu não posso mostrar. Se a permissão foi granted, quer dizer, foi permitido notificar, aí eu vou criar uma notificação nova, e com título e opções dadas assim. Se não, se for diferente de denied, quer dizer, eu não proibi, então eu peço permissão. Então, esse peço permissão vai aparecer aquela janelinha allow, certo? E eu vou clicar e ele vai permitir. Se a permissão for granted, eu vou notificar novamente. E é isso aí. As modificações ainda suportam eventos. Então, aí, quatro dos eventos mais importantes. Que é um show, quer dizer, vou executar essa função quando for mostrar a notificação. Um clique, quando o usuário clicar na notificação. Veja que para fechar a notificação, o próprio navegador já coloca o xzinho de close. On close, quando o usuário fechar a notificação. E on error, quando der algum erro. Só para a curiosidade de vocês, essa notificação só funciona se for servida por um servidor. O protocolo file, dois pontos, barra, barra, não vai executar notificações. Então, está aí o meu minúsculo servidor, que são 11 linhas de programa, inclusive as mensagens, tudo, o prefixo, rodando o express, rodando o note. Então, realmente é muito simples. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de apertar o botãozinho like. Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal. E até a próxima apresentação.